A Basti é uma das maiores, se não a maior empresa química do mundo, inclusive nesse setor, no setor de coachings, tintas decorativas, automotivas, repintura e outros segmentos também relacionados, a gente também tem, eu diria, um protagonismo bem importante no mercado. E como é participar da Abrafat? Olha, depois de três anos com esse ato aí da pandemia, é um prazer enorme rever tantos amigos num curto espaço de tempo e participar da Abrafat, participar desse evento tão importante, com uma associação tão forte como é a Abrafat, para nós é uma necessidade, simples assim.